Um casal em uma motocicleta morreu no início da tarde desta sexta-feira em um trecho da BR-116 em Ubaporanga, Minas Gerais. O acidente aconteceu na saída do município. Segundo testemunhas, no local, uma caminhonete na contramão atropelou a motocicleta ocupada por Irã Garcia Ferreira e Luana Aparecida Machado. O casal não resistiu à gravidade dos ferimentos vindo a óbito. Conforme relatos, Luana estava grávida. Os dois morreram na hora, com diversas fraturas, tendo membros do corpo arrancados. O condutor da caminhonete foi preso no local do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele estava embriagado, como indicou o teste do bafômetro que ele foi submetido. A caminhonete foi parar a quase 400 metros depois do impacto. O motorista da caminhonete chegou a confessar que havia bebido e disse ainda que cochilou ao volante. O homem foi preso em flagrante. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a tragédia e prestaram homenagens às vítimas. Os caras ali, cara? Eu matei os caras, cara. Você matou, você está bêbado, rapaz. Acosta lá, vai lá, vai dentro do carro. Vai lá dentro do carro aí. Você matou os dois caras, rapaz. Você matou os dois caras, rapaz. Você matou os dois caras, rapaz.